Fala, moçada! Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe o Raul pra gravar comigo aqui. Me mandaram alguns vídeos no e-mail e a gente vai reagir a um vídeo na TV ali que eu coloquei na televisão e um outro vídeo que o Giderou lá de Brasília me mandou no celular. E aí, o que tu acha que esse vídeo aí? Mano, eu não assisti não, mas... Olha o nome do vídeo, Full Fight. Então, porrada vai ter no vídeo. Esse vídeo é do canal ITG, tem poucos inscritos, mas esse vídeo em específico bombou, tem um ano, pelo que a gente tá vendo ali. Raipo tá com 94 mil visualizações, a média de view dele é 1.500, 600, então o vídeo bombou. Quem mandou esse vídeo aqui pra gente assistir foi o Caio Magalhães e bora da Play. Vou colocar aqui na TV. Caio é um somando escabuloso, filho. É o Play. É gringo, né? Tinha que ser. Não, gringo eu já esperava. Não tem um vídeo de brasileiro cair na porrada ainda, né? Ainda não, mano. Ainda não? Fica a dica aí, galera. Fica a dica de cair na porrada pra gente fazer o react. É como sair nós dois lá atrás. 10 minutos sem perder a amizade na porrada. Só 5 tá bom, filho. Olha você que beijão dos caras, é todo que ele contém, né? Imagina a pancadaria de bala que deve ser aí dentro, filho. Ah, bom que de dai dá pra entrar com a cara puxa de boa. Pegou. Olha o meu campo é louco, hein? Bonito, mano. Ah, eu achei que era inimigo, é brother dele. Pensei que ele ia render. Cara, o campo é um labirintuzão de container. Ele acabou de sair daí, velho, não foi? Ah, mas não fala o cara que acertou ele? Acho que ela ficou brava. Oi, atiu do cara. É o cara revido? Nossa, mano. Nossa, bê. Nossa, só ia. Ah, não, tio. Olha a mina segurando. Isso, mano. Olha a mina segurou o próprio marido, mano. Ela era namorada, já não. Já poderia. E ela é de básico, achei. Chinesinha do corona. É, chinesinha. Nossa, vou cortar essa porra. O cara namorado dela veio rapidado. Nossa, o bicho tacou na parede, mano. Mas ela tirou. Aí no vídeo. Aí, ó. Mulher arrumando briga. Por conta de quê? Da mulher. Exato. Galera, não tem nada a ver. Mulher arrumando, vamos jogar. Mas, porra, não vamos brigar não. Precisamos. Aí o cara, mano, pistolou, velho. Foi esse maluco que tomou um socão? Ele saiu de boa, sim. É, então. Colocou a máscara de tudo. Caralho, nossa, mano. Tomou dois socão. Que eu falei. Não, aí a jogada na parede que bateu igual um boneco de pano na parede. Exato. No chão também, mano. O cara deu de boa. Igual eu falei já em uns vídeos, uns vídeos atrás. Briga dentro do airsoft vai acontecer em qualquer esporte, vai acontecer dentro do airsoft, dentro do paintball, dentro do futebol. Então, isso é inevitável que aconteça. Adrenalina. Adrenalina não tem jeito não, mano. Mas, galera, tenta manejar. Tenta evitar ao máximo, eu mesmo, velho. Já tive motivo pra brigar dentro de campo. Peguei minhas coisas, botei no do carro e vazei, velho. Pela coisa, mano. Caralho, mó discussão. Galera toda parada. Será que vai ter mais briga ainda? Cara, mas só essa pancadaria. Não, tá na metade do vídeo. Acho que vai ter briga mais ainda. Nossa, só essa pancadaria, filho. Eu não tô conseguindo escutar nada. Cara, acabou com o jogo todo mundo, velho. Cara, tá. Beste, não. Acabou com o jogo geral, mano. Cara, tem discussão ainda, ó. Tá porra, mó gritaria. Ei, is that guy good? Is he in pain? Não, gente, é amarelo. Amarelo e máscara azul isso. Eu não vou over there until he is in pain. Não, né, que tá segurando. O cara tá querendo ir lá, ó. O maluco, calça da Ciclone. Isso mesmo, cara. Essa porra, logo enfei da porra, velho. Ah, mano, será que vai ter mais briga aí? Não sei. Tem mais um minuto e pouco de vídeo. Ah, acho que vai ter mais briga. Porra, mais briga do que aquilo ali, mano. Cara, mas ele pegou, puxou o moleque. O moleque bateu com a nuca no chão e tomou dois socão. A Dai saiu voando, filho. Junto com o espírito do maluco. O moleque puxou, saiu espiricadar e fica... Ah, mano, eu tô rindo. Mas o cara que apanhou, apanhou à toa, velho. À toa, velho. Eu acho que aconteceu, vamos ver se a galera concorda aí. Eu acho que ele atirou na mina, a mina foi lá e revidou nele. Não, ela já tava morta, viu que ela tava saindo com arma abaixo. Isso, tá reclamando. Aí ela pegou, brigou com o moleque e deu um tiro nele. Então, eu acho que o moleque apareceu na porta e deu um tiro nela e ela revidou nele. Aí o namorado já vê a minha mão, filho. Olha lá, mostrar de novo, viu? Olha lá. Ah, de outro ângulo. Ah, caralho. Porra, tá ficando vermelho, seu voando. Mano, o cara cobriu ele de soco. Cobriu, mano. Deu dois socão na cara ali que eu vou falar, viu, filho. Arrimei uns três dentes ali no soco. Mano. Que isso, mano? O que tu faria se tu tomasse um pau desse jeito dentro do campo? Um pau? Um pau desse jeito aí. Nossa, filho. Essa aí ia ficar no chão por usar o voo. Poxa, entendendo nada. Falando só ia falando, gravou, gravou, gravou. Gravou, 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 beleza. Leva na delegacia, velho. Registrar um B.O. E volta o meu túmulo pra raifar, moleque. Aí, eu raifou o vídeo do moleque. Pegou o meu vídeo da cara. O moleque nem monetizou o vídeo, velho. É, que pena, né, mano? Mas não foi ele que apoiou? Então tá bom. É. Será, pode? Tá bom. Ah, mas tá todo mundo de massa aqui. Olha lá. Não dá nem direito a tola. Olha, velho. A toquinha do cara. A porra que tá voando. Puta que caralho, mano. Geral de Daim, moleque. O bagulho aí deve ser um tiroteio no cacete, velho. É, eu acho que não acontece mais nada, não. Tá no finalzinho, 10 minutos. Ai, cara. Então é isso aí. E aí, o que tu achou, mano? Mano, eu achei desnecessário, velho. Dois socão, galera. Eu tô falando desnecessário. Foi mais de dois. Dois ganchões. A galera tá assistindo aí, ó. Em câmera lenta. Ele tomou tanto soco na cara. Não, ele já chegou, tipo assim, o cara já chegou empurrando ele. Assim, eu acho que não é motivo, mano. Tipo assim, mesmo que ele tinha dado um tirinho na namorada dele, acho que o cara levou, assim, pro pessoal, por ser com a mulher. Ele levou pro pessoal. Ele levou pro pessoal. Cara, não pode ser assim, mano. Dentro de campo, tem que ter... É, se a mina perdeu, tipo, perdeu a linha com o cara, cara, você não tem que partir Cara, porque ali dentro de um campo, velho, não tem marido e mulher, não tem namorado e namorada. Mano, é todo mundo igual ali, todo mundo jogador. Não tem diferença de homem e de mulher. Tem que jogar tudo. O que tem que ficar na cabeça, galera, que, assim, o Airsoft tá tão grande. Hoje em dia, eu penso assim, igual o que o Lucas Pérez pensa. Cara, o Airsoft cresceu tanto que hoje não vale a pena você discutir, mano. Porque, assim, principalmente a gente que já tá no meio, já jogando. Você vai jogar, você vai discutir com um cara, às vezes, que é iniciante, mano. Às vezes, o cara nem volta a jogar, entendeu? E pode ser um puta de um jogador. Então, acho que tem que ter mais paciência. Imagina, o moleque, o primeiro jogo dele já veio uma porrada, uma porradaria. É um surdão, filho. Veio logo um meteoro de Pegasus, viu? Mano, igual, mandaram esse vídeo pra gente assistir. E o Diderot mandou um vídeo aqui do Fábio, do Pilotos, a equipe lá de Brasília. Galera, massa demais. Que esse eu já vi. Esse eu vou confessar que eu já vi. Mas esse rolou lá em Brasília. Olha não, olha aqui como é que tá o... Ah, mano, bebi na cara, velho. Bebi na cara. Vou dar play aqui. Valeu. Ai, porra. Mano. Caralho, agora saiu, mano. Agora saiu já, porra. O Diderot não tá toda na cara. Nossa, tá bem nojento, mano. Nossa, mano. Olha aí como ficou bonitinho, olha lá. Caralho, ficou um combo na cara dele. Mano, cabe um dedo. Não, gente, vai ver o bagulho branco. Você viu no negócio branco? Mas o dele entrou na cara também? Não, cara, deve ter entrado. Vamos dar play de novo aqui. Rapidinho, o vídeo. Esse tapa é uma boa. O tapa do nada. Do médico. Do médico. Não precisa desprender o ar, não. Olha. Olha o bagulho branco. Credo, mano. Não foi jeito, mas eu. Mas aí eu falo pra você, o que você acha que foi isso? Cara, tiro de perto. Tiro de perto. Tá chorando sangue aqui, velho. Puta que pariu. Mano, eu acho que isso aqui não foi FPS. Porque lá em Brasília é bem controlada essa questão de FPS. E lá em Brasília não tem limite de distância, como eu acho que devia ser em todos os lugares. Limite de distância de disparo. Mano, chegou de frente. Quem acertou primeiro sai. Tem casos que deu de frente, os dois se acertaram, aí saem os dois. Mas, pô, você deu de frente com o cara, no sul você atirou, não tem problema, velho. Cada um se protege do jeito que acha que tem que se proteger. Era o nariz, né, que você atirou. Tava protegido? Tava, pegou uma brecha, cara. Infelizmente acontece. E foi de perto, né? Igual. E pegou em cheio também, né, mano? Hoje em dia, como o Airsoft tá crescendo, a gente tá vendo mais esses vídeos de bolinha travada. Exato. A galera tá filmando mais, né, na verdade. Tá filmando mais, o esporte tá crescendo. Cara, é normal dentro do Airsoft acontecer isso. Normal assim. Não é normal todo jogo que vai acontecer. Mas é normal que aconteça uma vez ou outra, porque é um esporte, querendo ou não, de contato, você tá disposto ali a tomar tiro. Eu mesmo, jogo com a cara limpa. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas um dia pode acontecer, vai acontecer. São dois exemplos que vocês têm aqui. O Lucas sempre jogou com a cara limpa em eventos que a gente participa sempre. Ultimamente eu tô jogando com a máscara, porque ele tá jogando cada CQB monstro. Exato. Eu sempre joguei com máscara, então é mais de você mesmo, tá? Isso aí não vai fazer você morrer, nada disso, tá, galera? Às vezes quem tá assistindo é novo aí, e isso acaba sendo normal como se fosse, por exemplo, num futebol, onde você entra com um carrinho e fratura a perna de alguém, etc. É um incidente. É esporte, todo esporte tem seu risco. Surf, esporte, esporte em si tem seu risco. Agora o cara ficar cego, tomar um tiro, o óculos aí, já não é normal. Isso aí é orelhice comprando óculos vagabundo. Óculos de pé é barato. Cara, e lembrando que a gente vai estar agora, dia 28 de março, lá na C Company. Aonde? Curitiba. Curitiba, cara, que saudade. A gente foi tipo, mês passado, e a gente já tá voltando com outro evento, mega evento. E se você quer participar do evento, não tem mais como. O evento esgotou, falta mais de duas semanas pro evento acontecer, já tá esgotado. Então, recorde aí de vendas. O evento vai ser top, eu vou jogar de máscara porque lá é pré-médico. Lá é dentro do hospital fechadaço. E galera, se você ainda não segue o canal do Felipe, segue aí, tá aí embaixo na descrição. Segue lá que a gente tá gerando conteúdo junto aqui sempre, muito conteúdo foda. Segue a Arthur no Instagram também, que tá aí embaixo. E é isso aí, dia 28, a gente se vê em Curitiba. Galera de Curitiba, espero todos vocês lá. Ó, acabou os ingressos, mas não acabaram lá a cerveja, o lanche na C Foods. A gente vai chegar na sexta-feira, antes do evento, vamos lá tomar um chopp com a gente. A C Foods vai tá aberta lá pra todos vocês. E tamo junto, que aqui é manada, porra.